Começando mais um episódio de Dupla Survival, e pessoal, olha como que tá ficando o nosso porta-aviões. Eu tô vendo o Mutano lá embaixo, tranquilinho. E aí, Mutaninho, que nota que você dá pra ser nosso porta-aviões, velho? Nota 20 barra 20, enfim. 20 barra 20. Mano, tá ficando muito louco o nosso porta-aviões. Pra quem não sabe, a gente tem uns mods aqui na Dupla Survival, e a gente tem avião, né, Mutano? Inclusive, Mutano, fica aí, que eu vou lá em casa pegar lá na nossa pistinha de terra, pegar um avião, e já vou pousar aqui pra gente fazer um teste nessa pista. O que você acha? Você dá pra frear? Vamos pousar por instrumentos? Você... Você fica aí dando os instrumentos pra mim, mano? Fico, fico, fico. Calma aí. Boa, 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 boa. Ó, eu vou pousar aqui com a Azelitra aqui na nossa pista de terra também, ó. Beleza, beleza, beleza. Eu vou ter que tirar a focha do caminho, e enfiar a focha agora em casa. Olha, o meu aviãozinho é vermelho, obviamente, o mais brabo do Minecraft. Ó, calma lá, família, o som aqui é meio alto, hein? E aí, o Mutano, tá pronto, mano? Tá pronto? Tô pronto, tô pronto, quero ver você. Tá, eu tô aqui na pista, fazendo aqui o baliza, que fala? Baliza, baliza. Baliza? Então tá, tô aqui na cabeceira da pista, e o negócio é o seguinte. Atenção, senhores passageiros, decolagem autorizada. Aqui o comandante Lipão Profissa. Gostou, gostou, gostou? Gostei, gostei, gostei. Vai, 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 vai. Tô chegando, Mutano, tô chegando de avião. O que que tem, o que tem? Pô, nossa, a Elitra anda mais do que o avião, mano. Será? Não, acho que o avião anda um pouquinho mais rápido. E aí, Mutano, tá me vendo? Tá me vendo, Mutano, tá me vendo? Não, ainda não, ainda não. Pera aí, cadê? Não tem visão. Aí, ó. O que você? Ah! Tô chegando. Olha o pozo, olha o pozo, mano. Olha o pozo, que magnífico, que magnífico. Deixa eu sair assim. Nossa, foi profissa, hein? Nossa, muito legal, hein, velho? Foi profissa esse voo aqui, hein, mano? Esse pozo foi top, mano. Que isso, tô ninja demais, Mutaninho? Você é louco, mano? Esquece. Aí, vamos dormir aqui no nosso porta-aviões já? E não se esqueçam, pessoal, de deixar muitos joinhas aí, tá bom? Ó, aquele socão no like aí. Eu conto com vocês. Vamos fortalecer, hein? Vamos fortalecer aí, família. Vamos, eu já vou sair por aqui, ó. Ó, opa. Não é muito legal tu sair desse buraquinho, hein, vai? Isso aí, pai. Pai online. Bom, galera, a gente vai construir a pista, então. No último episódio, a gente fez o casco do porta-aviões, né? Só o casco do navio mesmo. Aqui embaixo, falta a gente mexer ainda, ó. Deixar ainda, fechar tudo isso aqui com pedra e tudo mais. E aqui embaixo, no casco, a gente vai deixar os jet skis, né, Mutaninho? E Mutaninho, tem que fazer as faixinhas, né? As faixinhas. Eu vou já ir quebrando aqui. Faixinha aqui. E família. De concreto? Ah, moleque. Mutaninho, a gente já fica ficando muito ninja. Aí, galera, pode copiar essas nossas construções também, né, Mutaninho? O que você acha? Eles não podem, eles devem, né, Mutaninho? Eles devem copiar, nossa ideia. Imagina. Só pegar, nossa ideia, replicar no mundo deles lá, velho. Tá maluco. Fala tu. Fala tu. Você não tá cansado, filho. Você tá cansado de jogar Mine já. Ó, brabo. Como que você tá pensando em fazer esse negócio aqui? Ah, galera, no último episódio, eu consegui o tridente, mano. Eu consegui, tipo, muito na cagada. Mano, fui muito sortudo, Mutano. Consegui o tridente, velho. Aí, mano, como que a gente faz? É tipo uma listrinha branca e outra amarela? Cara, eu fiz um desenho que tem um padrão, mas sei lá, mano. Eu acho que uma branca e uma amarela ficou top mesmo. Ó, eu acho que fica bala, hein? Tudo no gás aqui. Ops. Aqui. 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 A mulher. Aqui, vamos ver como que ficou de cima, família. Nossa, já tá tomando forma em porta-aviões, Mutana. Sabe o que a gente pode fazer agora também, velho? Colocar uma listra branca em volta. O que você acha? Nas bordas? Nas bordas. Eu acho que fica foda, então, hein? Não, e aqui no bico também do porta-aviões também, velho. É, no bico pode fazer assim. Tem que deixar ele um pouco mais reto aí, né? Pra ficar certinho. Aham. O que você tá fazendo aí, Mutana? Aqui eu vi que você tá fazendo um... Um trem aí, muito louco. É, esse aqui é o... É o... O que é o nome? O que é? É tipo... É que o porta-avião tem esse negócio do lado aqui, que os aviões decolarem também. Pelo lado, né? Mano, eu acho muito louco o porta-aviões, velho. É um bagulho muito louco, velho. Mano, é um negócio muito louco, Mutana. E você tá ligado que no porta-aviões, quando um avião pousa, tipo, o barco tá em movimento, né? Sim, sim, tô ligado. E aí tem tipo uma corda que quando ele pousa, pega ele, sabe? Ah, é verdade! É uma corda pra poder frear ele. Poder frear. Só que o piloto tem que encaixar o avião certinho naquela corda, né, velho? O cara tem que ser muito bom, Mano. Não, quem pousa em porta-aviões é tipo, é o... É a última categoria da aviação, eu acho, né, velho? É o ninja dos ninjas. É o ninja dos ninjas, mano. Isso aí você não ia conseguir fazer, Mutana? Não mesmo, você é louco. Jamais. Mutana, você é bom em o quê, velho? Me diga você é bom no quê, velho? Eu sou bom em andar... Não sei, não... Ah, bom em algumas coisas aí. Entendi. Entendi, Mutana. Pensei que se fosse o mal no bão, velho. Ah, mano, eu sou bom em muita coisa. Mas você não pode falar no quê que isso é bom? Não posso, não posso. Você já foi até no Se Virando os 30 do Faustão, né, mano? Fala tu. Mano, eu sei que eu não posso falar no... É real, né, mano? Real, né, velho? No último episódio a gente falou, a gente deu até um spoiler lá. A gente deu até um spoiler lá que você foi fazer uma acrobacia lá, né, no Faustão. É, galera, no último episódio o Mutano quase se revelou. Se eu fosse vocês aí assistir, deixava aquele joinha brabo lá, mano. Você deixa o joinha nos vídeos, Mutana? Eu deixo, mano. Quando eu assisto, eu deixo. Você não assiste todo o vídeo, não, mano? Eu assisto todo. Ai, meu Deus. Aí, galera, ó. Vamos ver como que ficou o bagulho aí brabo aqui, ó. Nossa, Mutana... Eu que deixei o bagulho bonito, mano. Você deixou bonito? Se não fosse eu, papai. Mas aí, tem que ter uma torre também, né, no porta-aviões. Me lembro do porta-aviões do GTA, mano, que tinha uma torre. É, tem uma torre do lado, mano. Mas é aqui do outro lado aqui. Você já fez a faixa tudo? Já. Dá uma voada aí pra tu ver. Nossa, ficou... Nossa, ficou bala, velho. Ficou muito louco esse porta-aviões. Depois a gente vai fazer ali, galera, uma base de mineração naquela montanha que vai deixar vocês de boca aberta. Nossa, ficou da hora, velho. Tem que só completar a faixinha ali que eu tava mexendo ali, ó. Aonde? Aqui, ó. Nessa lateral minha aí, ó. Ah, aqui. Você vai deixar mais... Mais grande? Mais grande. Você vai deixar maior isso daqui? É, só botar uma faixinha aqui também. Não, esse aqui vai ser de cima. Se botar uma faixinha, é pra combinar. Bravo. E aí, mano? E a torre? A gente faz aonde, a torre? A torre? É. A torre tem que ser aqui, assim, ó. Tem que expandir, tem que puxar uns blocos. Tem que ser aqui, assim, ó. A torre tem que ser aqui, assim. Tem que puxar uns dois blocos pra fora ainda e subir a torre. Pegando um pouquinho da pista, a torre tem que ser daqui. Uns três, assim, ó. É... Não, só dois, só dois. Dois, só dois. Três é muito. Ah. Beleza. A torre é bem pequenininha mesmo. É, a torre... A torre é bem pra trás. A torre é assim, ó. Acho que até aqui sim tá show. A gente pega um pouco da pista e um pouco do... É, um pouco da pista e um pouco do... Até aqui, assim, mais ou menos? Sim. Eu acho que isso tudo de faixa também não. Aqui a gente faz... É tipo... Aqui pra trás, num porta-aviões de verdade, é tipo... Tem um estacionamento, velho. Tá, a pista pra decolar mesmo é aqui na frente. Tem um estacionamento, né, velho? Você já anda de porta-aviões, né, mano? Você já anda de jato, né? Já anda de jato, né? O Mutana, galera, já foi pra Globo, já anda de jatinho, mano. O bagulho é... O cara é chique, mano. Ele já me importa de onde, de verdade, pô. O Mutana é o maior rico. Ô, louco! E ainda fica pedindo Play 4 pra mim de Natal. Eu queria um Play 5, mano. Play 4. Aí tu vai aí, tu vai aí. Play 4. Você acha que foi sacanagem te dar um Play 4, Mutana? Foi, mano. Foi muito sacanagem. Eu queria um Play 5. Tacou fora já ele? Tacou fogo já nesse Play 4, essa bicheira velha aí? Ainda não, ainda não, ainda não. Ainda não, né? Ainda não. Mas vai tacar fogo um dia nessa bicheira velha aí. Um dia, um dia, pra eu me receio coragem e tacar fogo, né, sei lá. Beleza, Mutana. Agora é um jogo bem pesado pra pegar fogo. Beleza. Esse Play 4 é o mais vagabundo que eu te mandei. Ah, vai, é legal. É bonitinho, pô. É bonitinho? É. Entendi. Eu pensei que se eu fosse um Play 5, eu achei que você ia mandar um PS4, aquele mais topo que tem, tá ligado? O Pro? O Pro, né, Mutana? Não temos nada, mano. É o Pro, mano. O Pro, eu te mandei o mais trajuta, né, Mutana? Triste. É, mano, não deu mais, mas o Slim é top, top. O Slim? É. É, mano, eu mandei o Slim pra combinar com o teu físico, né, velho? Por quê? Eu sou pequeno? Você não é trepa seca. Sim, isso, mano. O que que é que é que é? Ô, Mutana, vou lá pegar no teu avião, tá bom, mano? Beleza, beleza. Entrega lá. Tô pegando teu avião. E aí, será que a gente faz aviões novos pro porta-avião? Eu não achei que a gente ia fazer, né? Porque tem que fazer uns aviões cinza, cor cinza, pra ficar tipo de água. Ah, a gente pode fazer mais depois, o que que você acha? É, era bom fazer uns aviões novos. Mutano, decolei, hein, Mutano, decolei, hein, decolei. Caraca, já chegou aí, mano? Sim, já decolei e tô chegando, hein? Meu Deus, rápido demais. Quando você der o sinal, aí o pouso, quando você der o sinal. Eu tô aqui embaixo. Cadê você? Cadê você? Calma lá, calma lá, calma lá. Tá, 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 tá. Vou fazer uma curva aqui, porque tá com a pista interditada. Calma lá, tem que sobrevoar aqui. Dá pra pousar já, o comandante? Pode pousar, pode pousar. Tá liberado. Tá liberado a pista? Tá liberado. Olha como que se pousa de verdade, Mutano, saca só. Oi? Bravo, pai é online demais, mano. Poxa, foi top, foi top. Pai é brabíssimo, mano. Pá, eu pouso o que eu sei, né, mano? Imagina se eu não soubesse. Tem uma caixa branca em volta, mano, ficou muito bonito. Não, ficou top. E agora, Mutano, o que a gente pode fazer aqui? Vamos deixar cinza mesmo de pedra aqui em volta, embaixo do avião? Embaixo do porta-aviões? Olha, galera, a gente não completou aqui embaixo ainda, porque isso daqui, como tem embaixo da água, vai dar um trabalho, né, Mutano? Ainda bem que eu tenho o capacete de de mergulhador. Dá pra subir a torre pra esse bloco aqui, fica bonito. O que que tu acha? Nossa, Mutano, tô quase completando aqui embaixo do navio, você acredita? Ah, tem que completar embaixo, né, é verdade. É, só que o problema é que tem muita água, a gente tem que pegar esponja. Ah, é verdade, mano. Mas depois tira a água. A gente tá com areia mesmo, né? É. Eu vou subir uma torrezinha aqui. Boa. Vai subindo, Mutano, que eu tô aqui embaixo do navio, porque aqui tem que ser bom pra fazer esse negócio. Tem que ser muito bom, Completa aí que eu completo aqui. Ah, você não quer que trabalhe embaixo da água, né, Mutano? Não quero não, eu já trabalhei aquele dia lá, mano, fazendo o bico do navio, velho. O bico do bico? Tá, então faz a torre aí que eu vou completar embaixo da água, pode ser? Beleza, pode ser. Me passa as pedras lisas se você tiver um pouco aí. Sim, cadê você? Estou aqui, my friend. Cadê pedra lisa? Aqui, ó. Bravo. Ó, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Deixa um pouquinho comigo aqui que eu vou precisar. Qualquer coisa que você quiser, fala. Você é um pilantra, Mutano. Eu não. Vamos dormir? Bora. Toma. Toma, matei o zumbi aqui que é o Mutano. Por onde que a gente entra pra dormir? Eu tô entrando aqui por trás, aqui pela bundinha do navio. Hum, granola. e, nao, ó. Gente, olha como que ficou Nosso porta-aviões Isso aqui tá muito top, galera Tá muito bala Aqui embaixo, eu já finalizei todo o caço do navio Já, Mutana Eu tô quase O trabalho é mais difícil, hein, mano Trabalha embaixo da água Ah, com certeza, o trabalho é mais difícil Isso aí eu não te desminto, não Desminto, não? E aqui, ó Tá nossa torre Braba, né, Mutana Essa torrezinha que tu fez Eu gostei, mano Gostei, Mutaninho Aqui tu tem que quebrar isso daqui, ó Pra gente poder descer, ó Bom, agora dá Pô, tá bala, hein Aqui a gente só fica vendo os aviões pousar, mano Aí, Mutana, pega o avião e pousa lá, mano Pega o avião e dá um rolê lá pra eu ver Beleza, beleza, é que tem que fazer um negócio de vidro Vidro Acabou o recurso? Acabou, mano Vou aí, Mutana Peraí, eu não sei mais mexer com o avião Não, peraí Aí, ó Aê, bala Vai lá, aí, Mutana Pouso Pouso autorizado Vai Decolagem autorizada Que pouso Nossa, ficou bonito de cima Ficou top, mano Dá um voo aí Dá um pião Deixa eu ver Nossa, mano Tá bonita Ficou muito bala, mano Isso Nossa, ficou muito bala, Mutana É louco, mano Ficou muito bom, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa Opa Vai Nossa, já decolei Já decolei Tô Nossa Ficou muito top, pessoal Galera, espero que vocês tenham gostado aqui desse episódio Basicamente, o nosso porta-aviões aí tá Digamos que o quê? Uns 80% pronto já Uns 80% pronto Vou só terminar de fazer essa pequena torre aí E tá ficando bala, hein, mano Tá ficando chique no último, né, Mutana? Exatamente, pô Tem que fazer lá embaixo também depois Fazer um negócio Nossa, que isso, Mutana Olha, Mutana Ah Boa Eita Mas enfim, pessoal Tamo junto Espero que vocês tenham gostado aí Deixa o like aí Se inscreva no canal também Porque toda segunda, quarta e sexta Tem dupla survival E a gente vê vocês segunda-feira Em mais um vídeo, tá bom? Um abração aqui do Lipão Tchau, Mutano Fui Tchau, tchau